Olá pessoal, eu sou Fábio Capabianco, nós vamos começar agora a aula número 19 do módulo 3 de circuitos digitais. Essa aula vai abordar o tema máquinas de estado. Nas aulas anteriores, nós começamos a ver elementos de memória nesse módulo 3. Começamos pelo let, depois vimos flip-flops e depois registradores. Finalmente, nós vimos como implementar um circuito sequencial, um exemplo são os contadores e também divisores de frequência. Nesta aula, nós vamos começar a ver máquinas de estados, e mais especificamente máquinas de estados finitos. Evidentemente, quando eu falar de máquinas de estados, eu quero que vocês já compreendam que eu estou me referindo a máquinas de estados finitos. E dentro desse tópico, existem dois tipos de máquinas de estados, os circuitos de Moore e os circuitos de Mealy, que nós vamos abordar. Qual é o objetivo disso? É a gente conseguir desenvolver qualquer circuito sequencial síncrono. De novo, quando eu falar de circuito sequencial aqui, eu já estou subentendendo que é um circuito sequencial síncrono. Nós não vamos abordar nesse curso circuitos sequenciais assíncronos. Então, virtualmente, são maneiras de a gente implementar circuitos, assim como a gente viu uma metodologia para implementar qualquer circuito combinacional, essas duas metodologias aqui vão ajudar a gente a implementar qualquer circuito sequencial. Algumas características fundamentais de máquinas de estados finitos síncronas, são as seguintes. Elas possuem um sinal de clock. Lembra, a palavra síncrona tem a ver com clock, assim como a gente viu para registradores flip-flops. E o estado da máquina é alterado apenas uma vez por ciclo de clock. Isso significa que nós vamos usar flip-flops na nossa implementação. O que significa? O que é o estado da máquina? É o valor armazenado em seus elementos de memória. Uma máquina de estados nada mais é que um circuito digital com flip-flops, com elementos de memória. E o estado dela é o valor atual dos flip-flops. Como ela é síncrona, a gente vai usar o clock. E como nós vamos mudar apenas uma vez o valor dos elementos de memória internos, nós vamos usar flip-flops. A gente vai usar o flip-flops que muda um valor na subida do clock ou na descida, e todos ao mesmo tempo. Nunca alguns na subida e outros na descida.